Ele ganha, só que eu sou uma mulher muito cara. É? Mas muito? Muito cara. Ô, Lene, eu tô assustado por mim. Também, agora eu tomei um susto também. Deixa eu ter uma ideia. Quanto por mês você precisa? Pra viver, assim, pra pagar as contas e respirar um pouco. É que eu não gosto de falar, porque parece que eu tô ostentando. Você, Lene, vamos falar de você. Quanto você precisa pagando as contas e, tipo, não fica no sufoco? Ah, eu acho que uns 20 mil reais estaria bom pra mim. Já me resolveria bem, assim. Eu? Só que não é a minha realidade, né? Ah, entendi, entendi. Isso é o seu... É, hoje eu venho do almoço pra comprar a janta. É, entendi, entendi, entendi. É assim, que na prostituição eu ganhava no mínimo 30 mil reais por mês. Ah, sim? No mínimo, trabalhando pouquinho. Sério? Uhum, trabalhando pouquinho. E aí, baixa isso daí pra 10, pra 15, entendi. Pra 10, pra 9, pra 8. Essa é a proporção, entendi. Né? Então, assim, é complicado. Entendi. Então... E não tinha te passado pela cabeça que você tinha um nome e podia ganhar como influencer ou como... Nesse site... Não tinha... Eu sempre fui muito imediatista. Ah. Eu sou muito impulsivo. Eu tive um surto psicótico. Eu entrei numa... Como se fosse uma outra dimensão. E vamos supor, a gente tá aqui e eu começo a dizer, ó, Vilela, Jesus vai entrar por aquela porta e eu começo a falar de uma maneira acreditando que aquilo é real. E aí, as pessoas que estão na volta, tipo, oi. Mas teve um gatilho? Alguma coisa disparou isso? Ou foi aumentando? Na verdade, foi várias consequências, né? Um copo que vai enchendo de água e às vezes transborda. Isso. Porque, assim, eu quase morri em 2014. Vi o espírito da morte. Eu sei que é real e eu sei que existe um depois, tá? Vou pra igreja e me converto. E ali, como a Bíblia. Eu cheguei a ler a Bíblia três vezes, entrei de cabeça. Você é muito de... 880. É, se eu sou muito intensa. Aí eu vou... É. Por inteiro, assim. E aí, ali na religião, eu fiquei que eu queria ser missionária. O Arthur ia ser pastor. Sabe? A gente tava fazendo aulinha pra ele ser pastor e eu missionária. Então, eu entrei de cabeça naquilo. Na religião. Então, durante aqueles anos que eu fiquei ali, eu fui muito fiel, muito leal. Sou muito intensa, muito entregue a tudo que eu faço. Só que eu nunca imaginei e também não percebi que o meu financeiro tava indo, 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 indo. E eu acreditando que Deus iria fazer cair do céu. Bem são sem medidas que eu não teria onde guardar. Só que não é assim. Na prática, né? Na fé, tudo muito lindo. Mas, se tu não trabalhar... Se tu não fizer por onde, não vai vir. Só que eu... Você demorou pra entender. Eu demorei muito pra entender. Porque imagina, Vilela, né? Eu... Em 2014, eu quase morri. Vejo o espírito da morte. Entro em choque de... Tipo, o que é isso? Né? Eu vi. É chocante. Então, eu me converti de verdade. E ali eu entrei na religião achando que eu estava no caminho certo. E tava te fazendo bem aqui. E tava me fazendo bem. Porque eu larguei os vícios, né? Então, eu tinha vício no passado em cocaína. Então, eu abandonei totalmente os vícios. Tinha vício em várias coisas e eu abandonei. Então, foi bom por um lado. É... Só que tudo que é demais é ruim. E foi o que aconteceu comigo. A religiosidade. Deixou de trabalhar. Deixou de pensar no sustento e tal. Quando você viu, já tava gastando o que você tinha juntado. Exatamente. E... E aí a igreja levou. Também, né? Teve essa parte também. O que que foi? Que carro que foi? Foram dois milhões no total. Que eu consigo provar, né? Foi a Porsche Cayenne blindada que eu tinha. Foi a Land Rover. É... Foram vários carros. Você falou até que... Minhas bolsas. Tudo. Foi tudo. Isso agora que vai ter audiência, né? Vai ter agora audiência, né? Esse ano vai ter audiência depois de tantos anos. É... E aí... Só que eu não percebi. O que te deu o estalo? Que você falou, meu Deus, eu tô sem grana. O que que... É... Então... Por que que eu comecei a pirar? Porque começou a entrar o conflito religioso. Sabe? É... Eu ouvi o rompimento com a igreja. E... Lá eles... Eles... Quando a gente sai... Eles falam muito, assim, que a gente é do diabo. É... Que a gente é anjo caído. É... Tipo... O Lúcifer, né? Foi expulso do paraíso, né? Ele é um anjo caído. Então, assim... Que a gente é anjo caído? É a pessoa que sai. Por exemplo, eu. Ah, tá. Eu, Andressa... Nós da igreja... Se a gente sai da igreja, a gente é um anjo caído. Nossa. Então, assim... São palavras muito fortes. É pesado isso. É pesado. Então, tu começa a acreditar que tu é do diabo. Tu começa a... Entrar na tua cabeça. Tu começa a entrar na tua cabeça. E aí, eu comecei a entrar muito nesse... Nessa coisa religiosa. E aí, eu pensava... Meu Deus, e agora? Tipo, vou pro inferno. É, sabe? Vou pro inferno. A mágoa que eu fiquei do tratamento que eles me deram. Tudo isso, eu lutando contra os meus sentimentos. Imagina, pra uma pessoa com diagnóstico de borderline e bipolaridade, lidar com as emoções é algo muito difícil. Muito, muito, muito. Então, pra mim, não fazer uma maldade contra mim mesma, eu pedi internação psiquiátrica a primeira vez. Pedi, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de internação. Senão, eu vou fazer uma besteira. Sabe? Porque eu não sabia mais o que era real, o que não era. E quem acreditar, sabe? Tava um conflito muito grande. Você tava sozinha aqui? Ou tinha família aqui com você? Não, eu estava no sul, mas assim, quando você tá passando por esse tipo de problema, você acaba sendo sozinho mesmo, que tu tenha a tua família, o problema é seu. Precisou, né? Ninguém vai, tipo assim, na hora que você precisa, por exemplo, pagar uma luz, um gás, ou ter um pão pra dar pro seu filho, ninguém bate lá e oferece. O irmãozinho não pergunta se você tá precisando de um leite pra dar pro seu filho, entendeu? Dane-se a irmã, doou porque quis, entendeu? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, eu pensava assim, se eu for trabalhar, vamos supor, né, como uma vendedora, o salário que eu vou ganhar não vai pagar as minhas contas. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E aí, o que desencadeou muito, que me fez muito mal, foi o fato de, na minha cabeça, ver a escolha de voltar para a prostituição, entende? Porque, por exemplo, eu comecei na prostituição pra mudar de vida, e eu consegui mudar de vida, eu cheguei no auge, cheguei no topo que eu queria. E ter que começar do zero de novo, sabe? Bater no mesmo lugar onde eu comecei a primeira vez, sabe? Era uma ferida que tava rasgando, sabe? E o Arthur me ajudou nesse período, né, filho? Porque o apoio dele foi muito importante, porque eu tava muito mal da minha cabeça, eu não sabia o que fazer, porque eu precisava pagar as contas. Mas você abriu pra ele o que tava... Você falou a real. Falei, tá acontecendo isso, isso, isso. Já estamos sem dinheiro, não sei o que fazer. Tem a opção de voltar pra prostituição. Eu falei, vai com tudo, começa do zero. Foi lá onde é que tu iniciou, foi onde é que tu conseguiu tirar o sustento pra nós, e eu te apoio, não importa o que seja, estamos aí. E se eu não esperava esse tipo de reação dele? Não, porque assim, o meu medo, porque assim, eu lutei a vida inteira pra conquistar tudo que eu conquistei, pra que quando ele tivesse essa idade, isso fizesse parte do meu passado. E eu imagina, eu aos 35 anos ter que voltar pros meus 21 anos, onde começou tudo, sabe? Então, a minha mente, a minha mente tava assim, sabe? Uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Então, daí, você vê, pô, eu doei 2 milhões, e cadê os irmãozinhos agora, entendeu? Cadê agora que eu preciso, que eu preciso pagar uma luz, que eu preciso comprar um pão, cadê os irmãos que me amavam, que amavam a minha alma? E eles disseram, se vira, sabe? Não, ninguém se enviou a mão. E aí, eu não tinha feito nada de errado, nada, nada. Assim, se eu dissesse, olha, a Andressa fez alguma coisa de errado. Não, eu não fiz nada de errado. E aí, eu falei com ele, e ele disse, mãe, vai. E aí, eu digo, poxa, agora eu vou baixar a cabeça e vou voltar a trabalhar, vou fazer tudo que eu fiz desde o começo. Você traçou um... Tracei uma meta, um objetivo, uma meta. Voltei a trabalhar na prostituição, bati na mesma casa a qual eu comecei, pedi ajuda do dono, ele me estendeu as mãos, um querido, amo ele, tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande. O Arthur completou 18 anos, eu levei ele lá, disse, ó, esse é o meu lugar de trabalho, essas são as pessoas, ele viu que não era algo assustador, porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, nossa, que horror, sabe? Que era um lugar bonito, sabe? Que era um lugar agradável, com pessoas bonitas, mulheres bonitas, né? Pessoas, homens, com bom poder aquisitivo. Então, ele entendeu que o meu trabalho não era algo tão ruim assim. Que a minha maior preocupação era ele, porque sempre foi tudo por ele. Pra ele, por ele, né? Eu lutei a minha vida inteira por ele. Então, ter ele do meu lado me ajudou muito. O que acontece? Eu voltei pra prostituição, conheci o meu ex-marido, ele me tirou da prostituição, ficamos casados. Então, isso durou pouco, então, esse tempo? Foi pouco, foi pouco. Tipo, meses? Não, foi semanas, assim. Ah, é? Eu conheci ele, eu acho que na mesma semana que eu me desconverti, assim. Eu me desconverti, conheci ele, e aí a gente ficou, e já casou, e ficou dois anos, e aí bateu crise financeira de novo, porque eu tentei, eu fiz curso de manicure, fiz curso de micropigmentadora, fiz curso de tudo na área da beleza, abri um salão de beleza, abri uma barbearia pra ele. Então, assim, só que não andava, as coisas não andavam, e ter uma empresa não é fácil, sabe? Não é fácil, é muito difícil ter empresa. E as coisas não iam, enfim, e aí a crise financeira bateu, e aí eu conversei com o meu ex-marido, e disse, olha, eu não vou mais poder continuar o nosso casamento, porque eu preciso de dinheiro. Eu não posso perder o que eu conquistei, pelo menos, pô, eu tenho pouco já, e agora eu vou perder o resto, sabe? E aí eu, daí ele ficou muito chateado, na época acabou falando mal de mim, horrores na internet. Eu entendi, sabe? Eu entendi a posição dele, que ele ficou triste, enfim. Eu entendi a posição dele, eu entendi a posição dele, Obrigado.